Bom dia, é um grande prazer que eu recebo vocês pelo lançamento do livro do gesto da gestão da autoria da professora Rita Fulte Amarco e do maestro Martinho Monteiro. Vamos ter uma apresentação do coro de terquim com o maestro Martinho Monteiro e após a apresentação os artistas receberão público e amigos no espaço da nota clássico no primeiro andar, com cafezinha e sessão de autógrafos. O recital irá mais ou menos uma hora de duração. Então, muito obrigada pela presença, um bom concerto e com vocês o coro de terquim. Bom dia a todos. É um prazer tê-los nesta casa para uma apresentação do coro de terquim e eles estão aqui por um motivo muito especial porque esse projeto da feitura do livro foi baseado no meu trabalho de pós-doutorado que eu fiz em gestão na USP e eu procurei analisar o trabalho do regente com o de administrador e a organização do canto coral. E tive o prazer de conhecer o Martinho Lutero passando um e-mail para a Itália e ele me respondeu. E este é um dos coros que fez parte da pesquisa, fora os coros internacionais. A minha pesquisa, eu tive resposta de 400 cantores de várias partes do mundo e de muitos regentes. Então, esse livro do gesto à gestão é o primeiro fruto desse trabalho. Foi um prazer ter compartilhado e partilhado a experiência de gestão do Martinho com o coro do terquim e por isso que eles estão aqui hoje. Eu gostaria de dizer para vocês, tem um artigo na Harvard Business Review, do Mintzberg, que ele vai dizer uma coisa muito interessante a respeito do maestro. Quando o maestro sobe ao pódio e levanta sua batuta, os músicos respondem em uníssono. Outro movimento, todos falam. Esta é a imagem do controle absoluto, gestão captada perfeitamente, caricatura. E isso tudo ainda é um grande mito. Estou bem aqui. Estou bem. Estou bem. Amém. 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 Mudando o tom, Etienne Gilson, na introdução às artes do belo, diz uma coisa magnífica. Onde há surpresas estonteantes que nos causam certos sons, certas linhas, certas palavras, certas atitudes em que se deixam entrever um mundo material diferente do nosso, ou o nosso no estado de glória. O mais modesto de todos eles, o belo, não deixa por isso de ser transcendental. É o transcendental do corpo, o único a que o homem acede. Não há despeito do conhecimento sensível, mas nele e por ele, quando funde o intelecto com os sentidos em vez de os evitar. Coisa intensamente terrestre. A arte parece que foi dada ao homem para consolá-lo de não ser um anjo. A primeira peça que nós executamos era uma ensalada, no estilo da Renascença, da tarde, tarde, tardia, Renascença espanhola. E o assunto é regência e gerência, como colocar um grupo para trabalhar junto, nesse caso, e trabalhar para cantar. No caso da peça que vocês acabaram de ouvir, a função do regente é mais a de estimular as diversas danças. A ensalada é exatamente uma mistura de música profana com música sacra. Então, algumas danças populares e cantos sacros. Então, regente, nada mais do que um incentivador desses dois momentos diferentes, um momento popular e um momento sacro. Nesse caso, a obra que nós vamos executar agora, Giovanni Perluidi da Palestrina, um compositor muito importante para a música vocal, chamado criador da polifonia, como tudo na história da música, ninguém é o exato criador de nada. História depois é que vai se concretizar em algo mais definido. Se concretiza, então, em Palestrina, a polifonia, a linguagem da polifonia. O regente aqui ainda não existe, com a função que nós conhecemos hoje, aquele sujeito geralmente maduro, sério, chato, que fica na frente. Não existe ainda em Palestrina. Palestrina comanda as vozes. A leitura da partitura de Palestrina é mais vertical do que horizontal. O regente é fundamental, desculpa, mais horizontal do que vertical. O regente acontece quando a leitura é mais vertical, aí ele é fundamental, senão as coisas estão dando certo. Quando é horizontal, a responsabilidade está em cada cantor de realizar essa melodia e de todos juntos fazer com que essa melodia resulte na polifonia. Então, é isso que vai acontecer. O regente, nesse caso, está quase só tomando conta para que as frases se encarcarem da maneira correta. Aqui quem cria realmente a música é cada cantor e, consequentemente, cada cantor. Palestrina. Aqui quem cria e glória da Missa Bredes. Vamos oriça. Agora vamos oriça. Esta오�فa é um grande ras. Amém. 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 refletindo sobre vários temas da administração, da gestão tivemos a luz vários estudiosos da administração como Barna, Mitzberg Drunker não foram muitas horas de reflexão mas nós achamos que seria muito interessante também ver o que os grandes maestros do mundo tem a nos dizer então no livro vocês vão encontrar as palavras do Bernstein do Karyan, do Cláudio Abado do Zubin Meta e tem uma fala aqui do Daniel Barenboim que eu quero compartilhar com vocês eu acredito que quando tudo corre bem no palco quando se estabelece uma interdependência permanente e constante entre a execução e a expressão o conjunto se torna indivisível e isso é místico porque é a mesma ideia de religião de Deus de repente existe uma coisa que você não consegue mais dividir não é religiosa no sentido de rezar mas é comparável a religião no sentido de que não se pode dividi-la e quando isto acontece acredito que os ouvintes atentos e sensíveis conseguem perceber e é isso que eu quero dizer comunístico padre José Maurício vamos cantar dois motetes como a palavra definição da palavra musical que diz motete onde a palavra é muito importante os dois motetes são em latim o primeiro deles uma passagem da história bíblica conhecida de todos momento da contrição e oração do Jardim das Oliveiras e o segundo tenuistime um canto de um gradual na verdade é uma forma religiosa um gradual de esperança de esperança de pedido de conforto e de sustento o padre José Maurício é talvez o nosso compositor mais importante na linha do tempo e o compositor considerado durante muitos anos o barro brasileiro esse período brasileiro é muito difícil de definir é o mais fácil dizer do período colonial porque a música colonial não tem erro é uma definição histórica porque se vamos para a definição musical é muito complicada porque é uma mistura de estilos sem dúvida José Maurício é muito influenciado pela escola de Mannheim pela escola clássica escola de monta que chega no Brasil com a família real que está é um muito que está sé, e muda se muda 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 Onde oliveti Uragit ad patem Aten Sifigeri, sifigeri hipotes Onde oliveti 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 Amém. 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 Vocês viram como é interessante a construção de um livro de uma maestrina e um maestro. Então, nós temos, não que ele não tenha uma visão do universo feminino. Ele tem e eu também tenho do masculino. Mas é muito interessante vocês verem como o diálogo é construído com uma riqueza de olhares maior do que se fosse só dois homens que tivessem escrito. Martinho vai dizer algumas coisas sobre Monteverdi, porque a fala que eu tenho de Wernstein precisa haver um silêncio fantástico para a execução do Monteverdi. Dois madrigais de Monteverdi, Cormio, Mentrevimiro e Lachatevim Morire e, no final, vamos fechar com um pequeno, curtíssimo coro da ópera Orfeu. Em Monteverdi, na sequência do que nós vínhamos apresentando nesses motetes, a palavra era importante, a palavra em latim, pelo discurso. Em Monteverdi, a palavra não é só importante, a palavra é tudo, o verso é tudo. De Monteverdi, se diz recitar cantando, é um recitar cantando, é como se estivesse recitando a poesia. O sentimento é fundamental, a voz é só um instrumento para levar essa linda poesia para fora. Vocês vão sentir isso nos dois primeiros motetes de amor, dos dois, Cormio e Lachatevim Morire, que faz parte, o segundo, de uma obra mais completa, se chama Lamento de Ariano. E, no final, um alegre coro de Orfeu, uma esperança de salvação de uma situação difícil de estar com Orfeu nas portas do inferno. Leonard Bernstein vai dizer, ou disse, Reger é uma relação de amor na qual você e um outro corpo respiram e pulsam juntos. Talvez a imagem seja um corpo sensual demais, mas é mesmo um ato de amor, só que com cem pessoas que constituem um único corpo, a orquestra, ou um corpo. Eu uso a palavra corpo de propósito. Eu e a orquestra flutuamos juntos em ondas de amor emitidas pelo compositor que estamos interpretando. E é justamente esta dinâmica. As frases e as instruções que devem ser reconhecidas e obedecidas fazem o maestro e a orquestra e o coro manterem uma relação diferente de qualquer um. .. . . Corpio, mente vivido, visibilidade, Vite-es-vite-os-pire-es-dô-ro-mi-o-vi E transformato volvi E transforma-sospir Látnima-spirou E transforma-sospir Látnima-spirou E transforma-sospir Látnima-spirou Látnima-spirou A velenza A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL